O homem que não tinha nada acordou bem cedo Com a luz do sol, já que não tem despertador Ele não tinha nada, então também não tinha medo E foi pra luta como faz um bom trabalhador O homem que não tinha nada enfrentou trem lotado Às sete horas da manhã com sorriso no rosto Se despediu de sua mulher com um beijo molhado Pra provar do seu amor e pra marcar seu posto O homem que não tinha nada, tinha de tudo Artrose, artrite, diabetes e o que mais tiver Mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo E mesmo sem ter quase nada, ele ainda tinha fé O homem que não tinha nada, tinha um trabalho Com um esfregão limpando aquele chão sem fim Mesmo que alguém sujasse de propósito a suar Ele sorria alegremente e dizia assim O ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Ninguém nasce sabendo Então me deixe tentar O ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Ninguém nasce sabendo Então me deixe tentar O homem que não tinha nada, tinha Marisette Maria, Flor, Marina, Mário, quero ser o menor Um tinha nove, uma doze, outra dezessete A de quarenta sempre foi o seu amor maior O homem que não tinha nada, tinha um problema Um dia antes mesmo foi cortada a sua luz Subiu no poste experiente, fez o seu esquema Mas a noite reforçou o pedido pra Jesus O homem que não tinha nada, seguiu sua trilha Mesmo caminho, mesmo horário, mas foi diferente Ligou pra casa pra dizer que amava sua família Acho que ali já pressentiu que vinha na frente O homem que não tinha nada Encontrou outro homem que não tinha nada Mas esse tinha uma vaca Queria o pouco que ele tinha, ou seja, nada Na paranoia, a nóia que não ganha te ataca De um homem que não tinha nada, agora já não tinha vida Deixou pra trás três filhos e sua mulher O povo queimou pneu, fechou avenida E escreveu no asfalto saudade do Josué O ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Ninguém já está vendo Então me deixe tentar O ser humano é falho Hoje mesmo eu falhei Ninguém já está vendo Então me deixe tentar 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 Estamos de volta com o refrão Hoje conversando com o Projota Projota, me fala dessa parceria sua Com a negra ali Canta demais, né? Canta demais E ela tem que parece com uma cara do R&B, assim, do rap Ela é o maior nome feminino do hip hop brasileiro Não só do rap, do hip hop mesmo, no geral A cultura, ela é um grande expoente, né? Do hip hop E que conseguiu transcender essa barreira Conseguiu levar essa cara do hip hop pra muita gente Que é o que eu quero fazer também Que é o que o Marcelo D2 conseguiu fazer São poucos nomes que conseguiram fazer isso E é um objetivo muito difícil de se fazer Mas esse disco, ele me deu a alegria Dessas parcerias que eu tive Que foi exatamente com a negra ali, com o Marcelo D2 E com o Dado Villa-Lobos Dado Villa-Lobos E, não, sensacional, cara Você fazer uma música Eu sou muito fã de Legião Eu sei cantar Faroeste Caboclo desde os meus sete anos Porque meu irmão era fã E ele é meu irmão mais velho E aí ele me doutrinava em várias coisas, assim E o Faroeste Caboclo ali Ele ouvia todo dia quando ele tava tomando banho Era mais ou menos pra cronometrar o banho, né? Pra não passar Sete minutos tá bom, né? É longo pra uma música, pra um banho tá bom Então eu tava lá ouvindo todo dia Todo dia E decorei quando eu tinha sete, oito anos Eu cantava Faroeste Caboclo Eu sou muito fã de Legião Fazer uma música com o Dado Villa-Lobos Eu acho que foi talvez a maior honra minha Já tá pensando em algum novo trabalho aí? A gente já tá trabalhando coisas Mas que a gente não pode falar ainda Mas estamos trabalhando em silêncio Um projeto muito legal Algumas coisas vão acontecer E no início de 2016 a gente já vai chegar arrebentando Com coisa nova pra galera Até porque eu trabalhei durante muito tempo Soltando música todo mês Às vezes por semana eu lançava música E hoje a gente com gravadora Com outro ritmo de trabalho Meus fãs estão assustados Tipo, ué, você não tá compondo mais? Vocês nem imaginam Mas agora já é uma coisa mais regrada Só que hoje a gente trabalha Eu tenho mais regra Com mais planejamento Porque o jogo é difícil Se você não jogar direitinho Você não vira, não dá certo É porque você tem na verdade Esses dois lados da moeda Digamos assim Hoje a gravadora que te dá um suporte Que eu até queria que você falasse sobre isso Que eu imagino também, claro Tem aí o seu lado positivo Mas você teve esse período seu Totalmente independente De você mesmo vai lá e coloca as coisas Sua na internet Coloca as coisas suas pro mundo Faz o seu próprio texto O bom disso é porque rola um lance assim Eu, eu, ninguém a mais Ninguém sabe mais do que eu Que precisa ser feito Pro meu trabalho dar certo, entendeu? Porque eu fiz dar certo Quando ninguém nem imaginava que eu existia Quando ninguém sonharia Que esse trabalho daria certo Eu fui lá e fiz ele dar certo Então quando o pessoal da gravadora É muito isso, eles me ouvem muito É tudo muito do jeito que eu quero, entendeu? Desde quando a gente sentou pra conversar Foi isso que me conquistou Que era o fato de eu poder continuar Seguindo o meu ritmo O meu trabalho As minhas ideias As letras Não tive que mudar nada No estilo das músicas Eu fiz do jeito que eu queria fazer Naturalmente Esse disco Ele tem uma cara Uma cara diferente dos outros Mas isso vem do que? Vem da gente poder entrar num estúdio E tocar todos os instrumentos Quando antes a gente trabalhava com sample E o sample Ele te limita Você usa o que o Tim Maia fez lá Você corta aquilo E só pode usar aquilo Agora a gente entra no estúdio Toca violino Toca violoncelo Toca piano Toca saxofone Então a gente cria E a gente tem uma possibilidade Muito maior Pra poder fazer O que eu sonhava Pras músicas que eu fiz lá atrás Essas músicas que eu fiz lá atrás E o meu público ouve Do jeito que foi feito Não era pra ser daquele jeito Se eu pudesse Seria feito do jeito que eu fiz agora Eu já estaria fazendo dessa forma Então às vezes tem uma parte do público Assusta inicialmente Depois vai acostumando Assimilando Uma ideia nova Uma proposta diferente Mas que não é diferente Do que eu sonhava Desde sempre Eu imagino assim É uma proposta Mas a essência Continua Até porque você tem todo Exatamente O público tem uma identidade com você Exatamente A gente foi lá e fez uma música Que chama O Homem que não tinha nada Que é com a Negra Lee Uma música que é extremamente forte Com uma crítica social pesada São várias críticas Fala sobre o tráfico Fala sobre a questão das drogas mesmo Do usuário Fala sobre a desigualdade social A dificuldade pro povo da periferia Pra chegar longe no trabalho Cansado Fala sobre tanta coisa E a gente foi lá E colocou nas rádios Do Brasil todo Uma música dessa Quem é que tá fazendo isso? Acho que quando a gente começou Com essa proposta E a gente veio com a música Mulher E ela foi pra rádio Depois eu fiz uma música com a Anitta Ela foi pra rádio Quando a gente veio com essa O Projota não mudou na real É porque a gente vai construindo Um caminho O caminho tem que ser lapidado Projota Muito obrigado Pela participação aqui No nosso refrão da joia Lhe desejo o maior sucesso do mundo Espero que você continue aí Com o seu foco Com a sua força E com a sua fé Eu só agradeço o espaço Espero que as pessoas Ouçam mais o trabalho Conheçam lá E ouve rap Tem muita coisa legal Cada ano tá surgindo mais artistas sinistros Vale a pena conhecer Digita rap brasileiro no YouTube E conheça muito mais Muita coisa pra conhecer Muita coisa Legal Agradeço ao Projota E lembro que você também pode participar do refrão É refrão Arroba stf.jus.br Pode assistir a este e outros programas também Em nosso site TVjustiça.jus.br Obrigado E até o próximo encontro Se eu gaguejar Me entende Se eu duvidar Me jura Se eu te amar Me sente Se eu te tocar Se assanhar Se eu te olhar Sorrir Se eu te perder Me ganha Se eu te pedir Me dar Se eu for brigar Pra quê Se eu chorar Me anima Mas se eu sorrir É por você Mulher Você sabe o que eu vou te dizer Seu problema a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Mulher Você sabe o que eu vou te dizer Seu problema a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Mulher